Como é que é, eu sou o TC e sejam bem-vindos novamente a mais um CineTime. E no vídeo de hoje uma notícia, que não é bem notícia, mas é algo que pensava eu que já tinha visto tudo, pensava eu que já tinha ouvido tudo, mas eis que me paro com esta notícia na internet. Realmente há pessoas capazes de tudo, há malucos em todo o lado. E esta pessoa da qual eu vou falar não é exceção. Até onde é que o fanatismo de uma pessoa que goste de um personagem de um filme ou de um jogo, ou seja lá do que for, pode ir? Pois é, esta é a pergunta que muita gente faz e este vídeo é exatamente para vos mostrar até onde é que realmente essas pessoas podem ir. Ao que parece um venezuelano, um grande fã do primeiro filme do Capitão América, gosta particularmente do vilão, o Red Skull, e o que é que ele decidiu fazer? Cirurgicamente alterar a sua cara. Pois é, este senhor, para além de ter pigmentado a sua face de cor vermelha para ficar com aquele aspecto como vilão, ainda cortou o próprio nariz. Ou seja, isso para uma pessoa ir para uma convenção que tenha a ver com esse assunto é tudo muito bonito, mas o que irão as pessoas no dia a dia quando ele for na rua e passarem por ele? Outra pergunta que muita gente faz é o que é que irá acontecer quando o homem espirrar ou estiver constipado. Há realmente pessoas cujos limites não existem e vão até onde quiserem apenas e só para conseguirem copiar aquilo que elas gostam. E este senhor fez exatamente isso. Pois é, segundo consta, para além destas duas coisas, este companheiro também meteu uns implantes na testa. Ora, segundo nós sabemos, o personagem do Red Skull realmente tem uns altos na cabeça e este companheiro nada mais quis, se não imitá-lo. Mas eu poderia dar aqui um pequeno conselho a este companheiro. Meu amigo, bastava falares com a tua mulher que ela punha-te uns cornos e tu ficavas com a cabeça efeitada de qualquer maneira e escusavas de gastar dinheiro em tal cirurgia. Mas isto é apenas a minha opinião. Mas ainda não totalmente satisfeito com este seu novo visual, eis que este senhor no futuro quer ainda ir mais longe. Quer pintar também os seus olhos de negro, meter-me umas lentes, eu não sei como é que ele quer fazer aquilo. Ou seja, ele quer escurecer os olhos. Quando tudo estiver acabado, o homem vai parecer um autêntico demónio, não vai ter um aspecto nada normal, e como é que será quando ele for andar na rua, quando ele for para o trabalho? Nós não sabemos que tipo de trabalho é que ele tem, mas há de ser um pouco esquisito. Já para não falar nos cagazes que as pessoas vão apanhar quando se depararem com este personagem no meio da rua. Dito isto, e para terminar, ainda há pessoas que dizem que já viram tudo. Sinceramente, eu acho que ainda vamos ser surpreendidos, cada vez mais vão aparecer notícias destas, e sinceramente é algo que não dá para entender o que é que estas pessoas pensam, o que é que vai na ideia delas. Mas, gostos são gostos, e gostos não se discutem. Mal será de nós, se nos depararmos com ele na rua. E pronto, e outra olhada, chegamos ao fim de mais um vídeo. Como sempre, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem ajudar a partilhar este vídeo nas vossas redes sociais, eu agradeço. Se quiserem deixar o vosso gosto malandro também, para ajudarem a divulgar o vídeo, eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado. Vejo-vos no próximo vídeo. Vou-me despedir. Até à próxima. E é Riveleps.